O Ministério da Saúde estima que 135 mil brasileiros vivem com o HIV, o vírus da AIDS, e não sabem disso. Esse domingo marcou o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e uma nova campanha, com foco na testagem rápida, foi lançada. Há duas décadas, essa organização não governamental, Amigos da Vida, trabalha na promoção da defesa dos direitos das pessoas portadoras do vírus HIV em AIDS e contribui para a formulação de políticas públicas de prevenção da doença. O fundador e presidente da ONG, que convive com o vírus há 33 anos, alerta que a doença ainda mata. A AIDS ainda é a doença do século, nós não temos ainda a cura da AIDS, então é importante que as pessoas entendam da necessidade da prática do sexo seguro. O Ministério da Saúde lançou a nova campanha de prevenção ao HIV e AIDS. Com o slogan IC, o objetivo é estimular as pessoas a fazerem o teste, principalmente aquelas com suspeita de terem contraído o vírus. E assim, começar o quanto antes o tratamento, para evitar a propagação da doença. De acordo com o último boletim epidemiológico, o Brasil tem hoje 900 mil portadores do vírus da AIDS. Deste total, o Ministério da Saúde calcula que 135 mil brasileiros convivem com o HIV e não sabem. De janeiro a outubro deste ano, 632 mil pessoas estavam sendo tratadas, o que reduz em mais de 13% o desenvolvimento da doença. O Ministério da Saúde lembra que tanto o teste quanto o tratamento são feitos de graça pelo Sistema Único de Saúde. A partir do momento que se testou, está negativo, mantenha o uso do preservativo, mantenha a prevenção, mantenha a atenção. Agora, se testou positivo, a entrada do medicamento num curto espaço de tempo, a pessoa já baixa essa carga final para números muito baixos e para de circular o vírus. Ela quebra a transmissão coletiva. E aí Então